Bom dia, bom dia meus amores, último dia 2018, como eu estou muito feliz, como eu sou grato a Deus demais, como eu sou grato a vocês todos cara, estou sentindo uma energia maravilhosa cara, estou bem feliz cara. Vamos aproveitar esse dia maravilhoso até o final caraca, porque hoje é o último dia, tá bom? E amanhã vai ser 2019 cara, tem coisas mais lindas no mundo, vai acontecer conosco cara, olha aqui cara, tomara que todos nós conseguimos realizar uns sonhos e cara, estou sentindo uma energia maravilhosa cara, eu tenho certeza que 2019 vai ser muito, muito, muito importante para todos nós cara. Amor, paz, saúde, trabalho e tudo de bom. Caraca, não esqueça, perdoa todo mundo, tá bom? Porque se Deus perdoa nós, então quem não somos para não perdoar todo mundo, perdoa todo mundo, tá bom? Só sentir a energia da paz, de felicidade, tá? E nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia no mundo, e melhor ano no mundo, e amanhã também vai ser o melhor ano no mundo também. Isso aí caracas, não é? Tamo juntos meus amores, vamos lá cara, vamos ser felizes, vamos aproveitar, agarra todo mundo cara, abraça todo mundo cara. Cara, o que você quiser é fácil, tá bom? E se você ama uma pessoa, vai lá e fala cara, olha, eu te amo muito, muito, muito. Pronto. Tem que rolar um beijinho hoje, não é? Não sei lá cara, minha opinião. E você? Pra mim você é número... Cara, vou usar uma cueca vermelha pra virada. Beleza? Quais são os planos de hoje? Como vai ser o final de ano? Bom dia, todo mundo! Bom dia, todo mundo! Feliz nova ano, todo mundo! Feliz nova ano, todo mundo! Feliz novo ano, todo mundo, desejo a todos um ano maravilhoso! Boa noite, todo mundo! E aí, meu quarto, meu lindo quarto, onde pendurei vários e vários sonhos. Trazer minha família no Brasil, entrar no BBB... Ai, 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 ai... Consegui um emprego muito bom e graças a Deus consegui... Olha aqui... Tá cheio, cheio, cheio de papel! Ai... E agora... E agora... Hoje... Vou tirar todo esse papel e colocar outros sonhos pra 2019, tá bom caraco? Obrigado por tudo! Tamo juntos! Feliz ano novo! Mua! Tchau! 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 Tchau!